Música Aí acertou agora a conversa aqui ao vivo, estamos aqui com a Tônia, ao lado aqui do Bruno, falando dessa semana a importância dessa semana, né? A conscientização da população, né Tônia? Isso mesmo, olá Tiri, olá população tatuense, é um prazer estar aqui e hoje eu estou patronagem para parabenizar nosso amigo Bruno da SUTRAN um belíssimo trabalho, a conscientização do trânsito no mundo município de São João dos Passos hoje em Trânsito Trânsito foi o fato único que aconteceu em São João dos Passos onde a SUTRAN está mostrando seu trabalho, mostrando sua responsabilidade a conscientização, o cuidado com as pessoas e o Bruno hoje fez valer a pena, solteou vários capacetes e ainda teve um sorteio de uma alimentação, né Bruno? Então o início aí, a Semana Nacional do Trânsito, é só para a minha ação de uma alimentação, de uma forma de incentivo hoje, graças a Deus, a SUTRAN junto com a Prefeitura Municipal está sempre procurando recursos, sempre procurando capacitação como já já, vamos trazendo capacitação para os motocicis já vamos trazer coletes nacionalizados para os motocicis fazer capacetes para os motocicis quer dizer, São João dos Passos hoje só tem a ganhar estamos com o projeto já, só no ponto de receber de sinalização do São João dos Passos, tivemos em São Luís, com o Dr. Magico, com o Dr. Geraldo Detran já temos também o projeto de sinalização em execução da Sina Rural quer dizer, já já o São João dos Passos vai ter uma vasta o que é pior, só de sinalização do São João dos Passos Agora, Bruno, começou hoje, vai ter uma vasta programação, né? Ah, com certeza, a gente já está com o cronograma montado a gente vai estar amanhã percorrendo o centro da cidade, o rodoviário, os pontos de combustível está tentando fazer esse trabalho de concentração para os motores, os pedestres, os tristes para os próprios passageiros que a gente vai estar adentrando dentro do ônibus, das vans tentando utilizar, para usar o processo de segurança conversar com os pedestres para estar realizando a questão do passeio correto do pedestre e aí durante toda essa campanha a gente vai ter um encerramento que vai ser com um grande passeio ciclista, encerrando no Detran também com o Coffee Break, com um sorteio para os ciclistas o próprio ciclista vai participar com a gente no dia 30, no semáforo que a gente vai estar com eles, eles mesmos vão estar pedindo esse respeito ao ciclista a todos os condutores que a gente... O apoio da prefeitura, não é, Tônia? Tem, tem o apoio total da prefeitura, mostrando a responsabilidade e o compromisso com a nossa cidade principalmente o compromisso com as pessoas porque nós cuidamos das pessoas, não é isso? Quero dizer para vocês que esse ano foi um ano limpa na nossa vida, foi um ano muito difícil e teve infelizmente, agravou a pandemia, nós perdemos muitos em ser um posto de dor, da gente poder chegar perto dos amigos, fazer eventos sociais então assim, esse ano foi um ano muito difícil, mas próximo ano, por fé em Deus, vai ser um ano melhor e nós vamos separar todas essas dificuldades e a gente sabe como está o nosso município, mas aos poucos a gente vai reerguendo novamente O importante é que a FETA o Evo cobrindo a sequência do lançamento aqui da semana... Até que o Fernando, Fernando aqui representava a Siretran, essa parceria Siretran-Siretran ela é de fundamental importância, né? Com certeza, a gente vê essa parceria como algo inovador, é muito bom, é essencial e precisa que aconteça essa interação entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito para que a gente possa cada dia mais fazer um trabalho melhor, um trânsito mais seguro, mais consciente e a gente só tem a agradecer essas parcerias que vêm acontecendo com o município, com o Estado, com a sociedade de um modo geral Valeu, parabéns aí pela presença Está aqui os vereadores, está aqui o Martinho, o Martinho está aqui ao lado do Igor e também o Fernandinho Queria ter a palavra de vocês sobre a importância dessa semana, dessa conscientização, Fernando? Bom, bom, Chico, é uma semana muito importante, não só essa, mas como todos os dias é importante é o cuidado no trânsito, a conscientização no trânsito E o governo municipal não tem deixado a desejar juntamente com o Bruno, que está à frente da SUTRAN com a carceria da Polícia Militar, a parceria do DETRAN, o pessoal aqui da Bidon, a autoescola e todo o poder, né? Tanto o poder legislativo quanto o poder executivo E nós sabemos da importância que é de conscientizar o povo Porque a gente sabe que, como o Fernando falou aqui, o maior índice de mortalidade no Brasil é o trânsito Então, vale a pena a gente investir e procurar fazer o certo, cuidar das pessoas no trânsito Estamos aí para a disposição, senhor Marquinhos, e essa parceria, esse apoio dos legislativos é importante, né? Prefeituras, legislativos, órgãos competentes Muito importante, você sabe que hoje os maiores causadores de mortes é o nosso trânsito E como o nosso comandante aqui ressaltou Que essa classe do mototáxi hoje é a classe que mais precisa Você vê que eles não têm insinitado, eles não têm quase que em olhos para eles Hoje se se acidentar ou acidentar um passageiro Tem que arcar com todos os prejuízos Então, foi muito bom que o comandante ressaltou sobre a classe do mototáxi E quero aqui agradecer ao nosso amigo Bruno pelo convite A todos que compareceram para ver o tamanho da importância que é o trânsito de São Lugos Parque A gente está aqui com o Igor, também representando aqui o Legislativo E prestigiando esse evento Esse evento que tem como garantido a conscientizar as pessoas da importância da educação no trânsito, né Igor? Sim, é muito importante essa semana aqui de conscientização Porque sabemos que é um fator muito causador de acidentes é o trânsito As pessoas têm que ter mais um certo cuidado em relação ao trânsito Isso é um dos fatos Eu parabenizo o Bruno do Siretran, da Siltran hoje, melhor dizendo Por estar à frente dessa categoria aqui, desse setor E é muito importante, hoje foi um evento muito importante Por conta de que foi sorteado os capacetes A habilitação para as pessoas que realmente não têm e que precisam E também acho importante a questão do final, né? Já convido todos os ciclistas patoenses para no próximo dia 30 de sexta-feira Para o encerramento, que será um parceiro ciclista Onde será dado algumas dicas para os ciclistas Para que tenham mais cuidado em relação ao trânsito patoense E portanto, a gente cobriu aqui o lançamento Na semana O Trânsito A gente não vai para a certa UF A gente não vai para a certa UF Era um bom trabalho